Comigo aqui Jujuba, em Taporanga da Ajuda, a Polícia Rodoviária Federal recuperou na BR-101 um automóvel roubado dois dias antes, dois dias antes. São as operações da polícia, nós estamos aqui acompanhando todos os fatos e você sabe, posso chamar a Ronda agora, Léo? Pode ficar à vontade, se não, prepara aí, a gente vai conduzindo aqui, vai tocando, não tem problema nenhum, tá? Já tá no ponto? Bota na tela. No final da manhã de ontem, quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal recuperou mais um veículo aqui do Estado de Sergipe. Esse flagrante aconteceu na cama de 152 da BR-101 em Itaporanga da Ajuda. Uma equipe nossa fazia a Ronda pela BR-101 quando visualizou um veículo, um Ford Fiesta, é a margem da Rodovia Federal. Feita a consulta, a equipe verificou, constatou que se tratava de um veículo roubado dois dias antes aqui na capital sergipana. Nenhuma pessoa foi localizada e o veículo foi encaminhado à Polícia Civil para que faça investigação e identifique os responsáveis pela subtração do veículo. É bom frisar que só nesse mês de maio já foram cinco veículos recuperados aqui pela BRF no Estado de Sergipe e ao longo de 2021 já foram 78 veículos. Os números são positivos, hein, Coronel Maurício? E por isso a importância, Claudio, do trabalho preventivo. As pessoas ficam se perguntando, a atividade das polícias, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, são os trabalhos realizados de forma preventiva. Então tem que ter muita abordagem, tem que pedir os documentos, verificar se é o proprietário do veículo, para que as pessoas possam ter garantido o seu direito de ir e vir. Quanto mais a presença policial ostensiva, você pode ter certeza que a sua garantia constitucional também vai existir.